Deus, o que a chuva empata no seu vidro No seu dia de brincar Mesmo que a velha blusa perca a cor Que sente mais uma pedra do seu corredor Mesmo que o dia chegue ao fim Assim, sem avisar E alguma estrela mais triste pare Cansa, deixe, acabe de brilhar Solta o sorriso, vai Começa bem devagar Pois contagia sorrir E contagia chorar Busca infinito Dá uma pra lutar Busca infinito Dá uma pra lutar Busca infinito Dá uma pra lutar Busca infinito Luta a alma pra lutar Dia após dia nos leva com certeza A melhorar A suportar a dor que de algum jeito insiste forte E ficar Solta o sorriso, vai Solta o sorriso, vai Começa bem devagar Pois contagia sorrir Pois contagia sorrir E contagia chorar Busca infinito Busca infinito Dá uma pra lutar 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 Amém.